Nossa jornada hoje nos leva ao sul, em direção ao Uruguai. Esse país, pequeno em extensão, é muito orgulhoso da sua produção cinematográfica, com vários destaques nas últimas décadas. Venha comigo então para uma viagem pelo cinema uruguai. Talvez a palavra que melhor resuma o cinema latino-americano seja a descontinuidade, de políticas para impulsionar as produções, dificuldade em criar um mercado consumidor, de produtoras que façam filmes, de estéticas. Tudo parece sempre ter que partir do zero, recomeçar. Mas também, por outro lado, a vontade de falar com as imagens sempre superou qualquer obstáculo. E eles, às vezes, eram de ferro. A censura dos governos ditatoriais que ocorreram em diferentes períodos em quase todos os países do nosso continente fez com que artistas fossem exilados e seus filmes arquivados. Uruguai, 1980. O governo militar convoca a população para um plesbicito para definir uma nova Constituição Nacional. O texto permitiria a continuidade do poder nas mãos dos generais. O país já havia perdido a possibilidade de eleições diretas desde 1973, quando as Forças Armadas desobedeceram o governo instituído democraticamente sob a alegação de salvar o país do caos e da corrupção. Desde então, o controle sobre as expressões sociais, políticas e econômicas eram constantes. No caso do cinema, iniciativas como cineclubes e grupos produtores de cinema foram fechados. Filmes censurados no cinema, como, por exemplo, O Poderoso Chefão. O motivo? Uma parte do filme se passava em Cuba. Mesmo assim, um cineasta resiste. Luiz Varela documenta os desdobramentos da campanha do governo militar para aprovar a nova Constituição. Ele usa a câmera que tem, filme em Super 8, um formato caseiro que usava película e era relativamente acessível. Grava comerciais do governo no rádio, na televisão. Entrevista pessoas nas ruas, improvisa. O filme se chama A Luz Ganadores No Se Pone Condiciones. Aos vencedores não se põem condições. É uma frase usada pela propaganda militar e uma pretensa ideia de liberdade aos vencedores. O filme de Varela possui uma qualidade de imagem que o leva quase a videoarte, ao sonho. É uma produção de guerrilha, que caminha no fio da navalha o tempo todo. A qualquer hora, o filme poderia ter sido destruído. Mesmo assim, ele existe. Mesmo assim, um cineasta resiste. Varela demorou quatro anos para concluir o documentário. Ele mostra como o governo militar nunca esteve preocupado na abertura democrática e continuava censurando aqueles que se opunham a ele. Mesmo assim, o resultado do plesbiscito representou uma derrota importante aos militares. 57,2% da população foi contra a adoção de uma nova Constituição Federal. O filme de Varela só teria a exibição liberada a partir de 1985. Todo o esforço heróico dele nunca chamou muito a atenção dos que vieram depois, ainda que exista até hoje o filme para se ver no YouTube. O próprio diretor também não conseguiu promovê-lo muito, pois faleceu logo depois, vítima de um acidente de carro. O cineasta da resistência, assim como tantos outros rapazes e moças da América Latina. Nessa época e em outras. O cinema no Uruguai se iniciou de forma semelhante ao resto do continente, com a poesia do cotidiano. Alguns filmes curtos de paisagens e acontecimentos são gravados já em 1896 por Félix Olivier, um visitante espanhol que trouxe na bagagem uma das famosas câmeras dos Irmãos Lumière. Depois, em 1923, vem o primeiro filme uruguaio em longa-metragem, Almas da Costa, que tem como cenário uma vila de pescadores no litoral do país. Um visual que dá o tom de uma parte da cinematografia do país, feito de praias com clima frio e campos abertos, distantes. O Uruguai representa quase o fim da América Latina e, com ela, o fim do mundo. Mas está ali, fazendo cinema. A Segunda Guerra Mundial é um período ambíguo para o país, que não rompe oficialmente nem com os países aliados, nem com os do eixo. Somente em 1945, o Uruguai se declararia a favor dos vencedores e se aliaria às Nações Unidas. No país, alguns poucos filmes são produzidos localmente. Os cinemas do país servem quase exclusivamente de porta de exibição aos filmes estrangeiros, majoritariamente hollywoodianos. É interessante notar que o Uruguai, ao contrário de seus vizinhos, viveu um período democrático maior até o golpe militar nos anos 70. Foi uma época de prosperidade importante para a cultura, com uma grande quantidade de jornais, livros, ideias e críticas de cinema circulando na sociedade. O país chegou até a ganhar o título de Suíça das Américas, por conta da sua qualidade de vida. Esse cuidado com a cultura se refletiu no cinema. A Cinemateca Uruguaia foi fundada em 1952 e até hoje é uma instituição muito importante para a formação de estudantes de cinema e interessados no audiovisual. Novamente, nossos vizinhos dando um bom exemplo de preservação e respeito pelo patrimônio local. A estética das vanguardas europeias do cinema, especialmente a francesa, também aporta no Uruguai. Vem somada a uma influência do cinema novo brasileiro e a máxima de seu profeta Glauber. Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. A juventude cineasta cria filmes curtos com um apelo social revolucionário. Expõe os problemas sociais. Aqui, um raro registro, já gasto pelo tempo, de Carlos Cine Retrato de um Caminante, de Mário Handler, um dos diretores mais destacados dessa escola. Improviso, câmera na mão, algum roteiro. Um mendigo que caminha por Montevideo em busca de algo que não sabe bem o que é. Um fluxo de pensamento, como fala, na melhor tradição de Godard. Lógico, esse filme não fez sucesso nenhum no país. era um filme-arte, alcunha criada havia pouco no meio cinematográfico. Mesmo assim, uma importante testemunha de uma época de muitas mudanças na sociedade. Depois de passar da época do regime militar, o Uruguai retomou a sua produção cinematográfica desvinculada da censura. Uma série de documentários foi produzida com temáticas sociais, políticas e ambientais. O audiovisual renascia. A chegada do vídeo nos anos 90 permitiu novas experimentações, já que os custos de produção caíram drasticamente. Cerca de 20 longas metragens de ficção foram produzidas nessa década. Um recorde. Dessas produções, chamo a atenção para um filme chamado La Historia Cassie Verdadeira de Pepita Lapistoleira, de 1993. O filme foi produzido usando câmeras de VHS e é baseado em fatos reais. Conta a história de uma mulher que assalta casas de crédito em Montevidéu usando apenas um brinquedo infantil. Ela tem modos amáveis e conversa com as atendentes sem levantar a voz. Isso cria uma espécie de solidariedade em comum e cômica entre as assaltadas e a assaltante. Em alguns casos, as mulheres inclusive a acobertam. O roteiro e a direção são de Beatriz Flores Silva. E na tela, Maria Inês Flores vive a bandida que por fim acaba se entregando à polícia. Ela é apenas uma mulher comum, pobre, que queria dar uma vida diferente à sua filha. O filme fez sucesso na época no Uruguai e é um excelente exemplo de que uma boa ideia pode render um bom filme surpreendente. E, para isso, não importa a câmera com que se grava. Outro filme do final da década representativo deste momento de criação uruguaio é o longa 25 Wattes, dirigido por Juan Pablo Rebella e Pablo Stalin. A dupla de diretores que se conheceu numa faculdade de cinema fez um interessante relato sobre a adolescência de três garotos da capital, os seus medos, angústias e comportamentos bizarros. O filme em preto e branco lembra em parte os clássicos da novela e vague francesa e um pouco o comportamento de uma juventude MTV que tenta encontrar algo para fazer em meio às garrafas de cerveja e os cigarros. Um filme para rir, para pensar. ou para não pensar em nada. Juan Pablo Rebella e Pablo Stalin voltariam a trabalhar juntos outra vez em Whisky, um dos maiores sucessos de crítica do cinema uruguaio e também um dos filmes mais memoráveis do cinema do país. Chegou a ser eleito o filme latino-americano mais importante dos últimos 20 anos em um festival de cinema no Chile em 2013. Produzido em parceria com a Argentina, ali está também o mesmo niilismo que permeia 25 watts. Jacobo é um nada interessante dono de uma fábrica de meias. Afeito à rotina, decide fazer de Marta, uma de suas funcionárias, a sua mulher de fachada durante a visita de seu irmão, um de seus maiores rivais. O filme é uma comédia muito sutil, feita de momentos bem espaçados, reflexivos. Whisky é a palavra que se diz para que se saia em uma foto sorrindo, mas os personagens misteriosamente não sorriem. Tem uma vida toda sem humor, sem cor, pesando sobre eles. Um ótimo filme para pensar sobre a vida e o que fazemos com ela com o passar dos anos. A parceria criativa dos dois diretores deu muito certo nesses dois filmes. Um terceiro roteiro estava a caminho, mas infelizmente Juan Pablo Rebella foi encontrado morto em seu apartamento em 2006. Tinha então 31 anos. Os anos mais recentes foram de muita produção no país e de muita coprodução também. Em parceria com o Brasil, O Banheiro do Papa é um filme dirigido pelo brasileiro César Charlone e pelo uruguaio Henrique Fernandes. Conta as expectativas em torno da visita do Papa João Paulo II ao país em 1988. E a vontade de sair da miséria de uma família da pequena cidade de Melo, onde inesperadamente o pontífice acaba passando. A ideia de Beto, interpretado pelo excelente ator uruguaio César Troncoso, é construir um banheiro em sua casa, prevendo a movimentação das pessoas e a falta de privadas na cidade. O filme levanta questões muito importantes a serem discutidas sobre a miséria, a tristeza e os sonhos de mudar de vida perdidos pelo caminho. César Troncoso é um ator muito conhecido no Brasil. Além do Banheiro do Papa, também aparece em filmes como O Faraoeste Caboclo, Tim Maia e O Tempo e o Vento. Recentemente, também voltou a estrelar um outro filme realizado em coprodução com o Brasil e a Argentina. Uma Outra História do Mundo possui um roteiro bem criativo. Começa com um drama que lembra os anos de chumbo da ditadura militar uruguaia e vai se transformando aos poucos em um relato interessantíssimo de fantasia. O filme dá bastante relevância ao elenco feminino e vale demais ser assistido. pode ser encontrado, por exemplo, na plataforma de streaming da Amazon. Assiste aí e depois me conta se você gostou. O Uruguai demonstra ao longo da sua história cinematográfica que talvez não existam barreiras para uma boa história de cinema e que o audiovisual pode sim ser usado para o entretenimento, mas também para a reflexão de problemas coletivos e individuais. Uma trajetória de amor ao cinema que sempre nos brindará com excelentes produções. Essa nossa escala da viagem pela cinematografia latino-americana está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, eu agradeço demais a sua audiência. Um abraço e até a nossa próxima viagem. a sua audiência. 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 Se lhe entende, é o meu amor, a Terra é o meu amor, é um rádio de chaleça à sua face.